Chá, chá-la-la-la-la-la Não toque em meus ungidos, nem aos meus profetas faças mal Porque a qualquer momento pode chegar o seu final Não murmure as profecias, por certo você pode se perder Não fale mal dos vasos, porque o Senhor pode requerer Vamos ser prudentes, vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes, vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Não seja amigo invejoso com tudo que você vê no irmão Pois tudo que você vê não é dele É do Senhor Deus de Abraão Se você quer ter virtude Desperte a fé que há dentro de você Não fale mal dos vasos E assim o Senhor pode usar você Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Vamos ser prudentes Vamos ser mais crentes Vamos cada vez mais nos converter Xa, xa la 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 na, 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 xa la 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 la, 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 xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 Obrigado.